Uma dica hoje, usei essa isca, foi uma das principais do dia E o que aconteceu? O peixe batia uma, duas, três vezes Chegava a jogar a isca pra cima, vocês vão conseguir ver ali no vídeo E o importante é não tirar a isca do local Continua trabalhando, continua insistindo que o peixe vai vir Se não vir aquele que errou, vai vir outro, porque tinha bastante ação E quando isso acontece, se lembra, não tira a isca da água, continua trabalhando Eita! Meu Deus do céu! Peixe bom, cara! Peixe bom! Cacetada! Cadê o... Não precisa não Não precisa? Não É um peva, tá? Um peva, né? Peixe todo de um... De um flecha De um flecha Veio umas três vezes, né? Olha o tamanho disso! Não quer levar pro teu amigo lá? Não mata o peixe desse tamanho Não mata, essa é uma fêmea bonita Tem coragem Deixa ela fazer o show que ela quiser aqui É, coisa linda, coisa linda Mas tá filmando ela, né? Tá, tá filmando ela Deixa eu fazer o show que quiser Ó, o balu se entrega rápido É É É É Olha só, parece que não vai dar uma foto de ti aqui Aí Não plugue ainda, hein? Capricha, meu amigo Capricha, meu amigo Capricha Capricha Beleza Deu? Deu? Beleza Alcança o meu alicate ali, por favor Ele não escapava de jeito nenhum Não, é? Bem amarrado nos dois Com isso É que a gente veio aqui fazer midi, né? 55, 55, é um baita vou mostrar na câmera aqui a soltura dele agora botou fé no palpite agora podemos ir né agora podemos ir marcar o pontinho eita, você viu que bateu vários né foi só um ou bateu vários? quatro tenho certeza, não fui mesmo não só merece bater mais aí cara vamos ver, o... o que é a... tendo a árvore, embaixo da árvore eles estão cara, eles estão na sombra é é passou embaixo de novo hã? passou embaixo de novo não sai cedo né é olha aqui pra pão é é tá, fechado vai por dentro vai por dentro olá pessoal, pescaria hoje no rio Araranguá meu companheiro Valmorto viemos atrás de uns roubalinhos no plug, no skate, no camarão sei lá, qualquer coisa importante é se tiver aqui é uma curtida no visual aí ó água limpa tem a cor da água espetáculo valeu pessoal valeu pessoal é тоже é é legal eu acho que chados não então O que é isso? Pegou no que? Meia água? Boa Tinho bom, hein? Só cair lá o bicho bateu Bati pela barriga Ó, ó o balinho Ó o balinho, seu amor na meia água Olha aí Aí, aí, aí Aí, aí Ah, o bicho foi bater e ficou preso Foi, foi Bom, fazendo as caras, tá bom Tomando linha Esse é o da foto? É, vamos dizer, o peixe enxerga a isca longe Esse é o da foto? Não, é o da foto não Não? É pequeno Pequeno Pequeno, tá esnobando assim já É, com certeza Era o maior É, com certeza É, com certeza Dois lados? Não 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 só, né? É Tem que vir aqui um dia só para pescar de flore É, com certeza É, com certeza É, com certeza É, com certeza Tem que vir aqui bonitinha? É, trairinha no stick Ó Que lindo Achei que a água Achei que a água estava meio salgada É muito Chicago É, mais É, com certeza E a água E a água E a água É, com certeza É, é isso É, com certeza É, com certeza É, com certeza É uma boca dura, né? Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. E aí 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 Eu vou alcançar Não tem problema a garotia é bem perigosa nesse jeito é É só vai te empurrar mais pra dentro aí Não problema ela escapar e vinha na gente né E aí E aí Ela já pega o atório também e a escolar e a parte de trás da marca lá Não é mais pequeno não. Olha aí, soltinho, soltinho. Soltinho, soltinho, soltinho. O celular do Valmorto está dando risada aí. Está ligado ali. Olha aí, olha. Vou parar o pano inteiro assim. Tem que analisar essa frente. Olha essa cara. Tem que enxergar de longe, né? É. Tem que enxergar de longe. Era bom filmar assim, embaixo d'água, cara? Não. Hã? Firmar ele aí. Firmar ele. Firmar ele. Fiz o trabalho. Fiz o trabalho. Bom dia, meu approximado. Está tarde? Você não sabia nada? Tem uns peixes. Dão uns pequenos para brincar. , E aí, eles estão brincando lá com a isca. Deram as duas, três porradas de novo, deixei a isca e veio e pegou. Pegou por fora ainda, de novo. Olha aquele ali, o outro atrás dele. Tinha outro atrás e já foi. Pegou por fora de novo. Olha lá, tem uns três ao redor da isca. Olha. Olha. Vem aqui, cara. Vem aqui. Peixinho bom. É forte, é forte. Brigadorzinho. É? Não, é peixinho bom. Peixinho bom. Está no chatzinho. Tem o chatzinho. Eu estou vendo que ele, eu estou puxando eles aqui, fazendo com a coisa. Eles estão vindo, tá? Olha só. Eu vou te soltar aí, cara. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Que coisa linda! Olha aqui! Pegou! Não é bem bicho! É bem pequeno! Olha o balinho bem pequeno! Mas está divertido, tá bom? É assim! Isso aí, vamos terminando a pescaria Hoje no rio Araranguá A companheira está ligada no celular A Cida está ligando para ele Descemos na Marina do Leco Daqui a pouco a gente vai subir de novo De novo com eles aí Obrigado por ter assistido, até a próxima!